Que alegria estar aqui, nessa vista maravilhosa que é de Alagoa Grande, no quintal de casa. E a gente está agora terminando 2023, já chegando próximo a 2024. E esse foi um ano muito especial, um ano que a gente conseguiu e teve em contato com muitas pessoas. A gente entrou na casa de cada um, sentou no sofá de cada um, conversou com cada pessoa, viu sua realidade. Conseguimos observar também sua história e pensamos junto também o seu futuro aqui em Alagoa Grande. Então, o pessoal que me atendeu, que teve comigo, que eu tomei um cafezinho na casa de cada um, agradeço demais a sua receptividade, seu calor humano aqui de Alagoa Grande. E também que seja um ano muito proveitoso para todo mundo. Em 2023 a gente fez muita coisa aqui em Alagoa Grande. A gente atuou muito na saúde, a gente atuou muito no esporte, a gente atuou muito na agricultura. E muitas coisas a gente fez. E a gente quer fazer ainda mais também. E aí já aproveita esse vídeo, pessoal, para desejar a você, a sua família, um feliz e muito próspero e vitorioso no ano novo. Um 2024 de muita paz, de muita luz, de muita vitória para você. E pessoal, estamos e estaremos juntos. Tchau, tchau.